E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando continuidade ao nosso detonado de Monster Hunter Rise Depois de derrotarmos o Chamilius, chegou uma nova Urgente Quest, meus amigos Agora, Cuxala da Hora, é a Caça da Vez, lá nas Ilhas Gélidas Então esse vai ser o vídeo de hoje, lembrei que as nossas lives rolam lá na Twitch É só seguir LapsTV, meus outros canais tem o link aí na descrição Pra vocês poderem acompanhar também as redes sociais, bem como o Discord Se você tá curtindo o conteúdo aqui e gostaria de apoiar, considere se tornar um membro Ou você pode virar sub lá no Twitch também, é uma forma de você estar apoiando este conteúdo, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora pra caçada que essa batalha vai ser boa Tô curioso pra ver como está o Cuxala da Hora aqui no Monster Hunter Rise No final eu mostro pra vocês a build utilizada Tá no 7 ali, ó Tá no 7 ali, ó O que é isso? 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 Pegou em cheio Na cabeça Boa Tá meio perdido ali Tá bravo, jogando o vento pra todo que é lá Ah, meu Deus do céu Tá irritado, bicho Toma, toma, toma Passou direto, que raiva Correu Pra onde ele foi? Vamos lá Certo, que raiva Ok, eu enchei Que raiva, mano Que raiva Olha o vento me puxando, mano Eu tô com o antivento Que apelação é essa E aí, vai querer me matar de qualquer custo? E aí, vai querer me matar de qualquer custo? Correu Mas caramba, velho, que isso Parece ter hora que o bicho Encarna Tô falando Tem hora que o bicho encarna Tá louco, mano Sai daqui, cachorro Caiu, filho da mãe Cai, morre Intabilizou O que é isso? Alguém aqui? O que é isso? Olha isso, velho Caraca, mano Não é possível, velho Não, mano Você vai morrer agora Você tá abusado, velho Você tá abusado, cara É, grita, grita, grita Olha isso, irmão Caralho, velho Caralho, velho É sério isso? Cara, você vai morrer agora Seu abusado Irritante Irritante do caramba Caralho Caralho ai ai viu morreu caramba velho que bicho chato hein velho você tá louco pelo menos de longsword né com a build atual a build que eu usei pessoal é a mesma da build passada só que ao invés de proteção contra contra veneno eu coloquei anti-vento e resistência a gelo né a gente manteve reforço de ataque 4 ali aqui ó os mesmos equipamentos ok o que não vier aí vocês coloquem de de joias e o detalhe é que eu uso um um amuleto que tem dois engasso nível 2 e um engasso nível 1 não importa as esses skills que estão no amuleto tá basicamente léps que bom te ver de volta vive bem a ameaça do que o xaladaura foi contida graças a você e as coisas devem acalmar nas ilhas gélidas caçador esplêndido você tá se tornando isso alega meu velho coração o caminho de caçador nunca termina uma jornada constante ansioso pra ver onde a sua vai te levar aquele tetranodon não foi páreo pra você bom trabalho opa erro de tradução hein te ver realizando feitos extraordinários e como esse me faz perceber que é preciso treinar bem mais pesado não só não sou só eu você acende uma chama nos corações de todos em camô enfim chega de sentimento sentimentalismo conclusão dessa missão você desbloqueou o rank 30 continue o bom trabalho agora o rank de caçador é o 40 dá uma olhada aqui na armadura dele cuxala artesanato nível 2 aumento de munição normal e rápida benção de cuxala ataque de água e gelo mais 5% permite que a regeneração ultrapasse a parte vermelha da barra de vida anula dano de calor 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 não protege contra vento a benção do cuxala não sei parece que não velocidade de regeneração nível 1 agitador nível 2 artesanato 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 nível 1 mais penetração e benção do cuxala artesanato mais penetração parece ser uma build mais focada para skill artesanato né para você ter algumas opções claramente a melhor peça da armadura dele parece ser pelo menos assim mais ou menos né porque aumento de normal e rápida e artesanato né não se bate muito até armadura eu diria razoável razoável talvez ela vai ser usada mais com com os bolgãos da vida não sei bom meus amigos esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado agora acho que acredito acredito que a gente vai ter que ir até o 40 né para poder liberar não sei imagino que até ostra e é isso fiquem ligados aí no canal nos próximos vídeos deixa um comentário aí para fortalecer não esquece de avaliar com likezinho ou dislike se você não gostou se você é novo por aqui comente para se inscrever e é isso meus amigos eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui